É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre o desempenho da economia e do mercado financeiro no primeiro trimestre e o que esperar para o ano. Eu estou aqui com o André Perfeito, que é economista-chefe da Necton Investimentos. André, boa noite. Olá, boa noite. Bom, André, vamos começar falando de mercado financeiro. Nós tivemos o primeiro trimestre até surpreendente diante das projeções iniciais. Nós tivemos o dólar com queda de 7,6%, maior queda trimestral desde 2009. Bolsa de Valores avançando 14,5%. A gente falava muito da sustentação que veio do capital externo e hoje a B3 até anunciou uma revisão importante. Em vez de 91 bilhões, entraram no Brasil 64 bilhões. Ela contabilizou errado a questão de empréstimo de ações. Agora o fato é que as ações estão subindo, o dólar está cedendo bastante. Hoje chegou a faixa dos 4,66. Tem gente apostando que ainda cai mais. Como que se explica esse bom momento do mercado nesse contexto conturbado que nós temos na política? Ano de eleições aqui no Brasil, essa mudança no tabuleiro todo, guerra no exterior, inflação pressionada. Tem os juros altos, é isso? Bem, acho que tem algumas coisas que podem explicar isso. Acho que a primeira delas é que a gente está com um momento de commodities muito elevado. Isso daí acaba batendo no Brasil, aumentando a balança comercial de um lado. E tem empresa listada que se beneficia desse processo de alto de commodities. E alto de commodities deu inflação. Quando deu inflação, o Banco Central fez o quê? Subiu a taxa de juros. E taxa de juros atrai. Então o Brasil está exportando as duas coisas que o mundo inteiro quer, que é commodities e taxa de juros. Isso vai continuar. Mas mais do que isso, se você olha para a China, está uma situação muito difícil o mercado lá, que eles estão regulando o mercado, tecnologia e outros setores. Se você olha para as economias emergentes da América Latina, está bem complicado também. Não está muito simples para eles não. E se você pega as economias em desenvolvimento emergente do leste europeu, tem uma guerra ali do lado. Então é como se o Brasil tivesse ganhado para o WO. A gente tem uma situação de o Brasil aparece atraído sobre vários critérios. E vai continuar esse movimento, na minha opinião. Em termos de fluxo, pesa muito também a questão dos juros. E aí eu queria saber qual a sua previsão. Que Banco Central tem dado a entender que pode parar de subir a Selic quando bater no 12,75? Mas muita gente no mercado acha que segue além, que chega nos 13,5 talvez. Porque a inflação ainda vem surpreendendo em vários indicadores. Há risco de romper a meta. A meta de novo este ano vai romper. O grande preocupação agora passa a ser ano que vem, não é? Exatamente. A minha projeção está em 13,25, ou seja, teria 100 pontos básicos, que levaria a 12,75 agora no início de maio. Depois mais 50 pontos. Mas o presidente do Banco Central, o Campos Neto, tem sido muito enfático em apontar que 100 pontos básicos já deu. Isso é de certo critério, é verdade. Já deu. Não é porque você vai subir a taxa de juros aqui que você vai resolver os problemas mais a curto prazo. O que ele está tentando evitar é que desencore as expectativas de 2023 para frente. Mas a boa notícia, eu acho, disso que é o seguinte, como o Banco Central brasileiro começou a subir os juros antes dos outros, agora os outros países, inclusive os Estados Unidos, mas não só os Estados Unidos, México, Polônia, todos os países subindo a taxa de juros, vai fazer o trabalho sujo de levar a Selic no Brasil. Ou seja, todos os outros países vão tentar segurar justamente o preço de commodities. Por aí vai. Isso daí pode ajudar a gente um pouco. Esse tanto que o Brasil está subindo de Selic acaba amenizando um possível impacto de uma alta mais forte dos juros nos Estados Unidos, porque o diferencial é muito grande. Tem o fator risco. Mas a gente chegando a 12,75, eles estão caminhando aí em 0,25 cada vez, não é? É então, olha, eles vão subir, talvez eles vão subir um pouco mais forte. Tem uma expectativa que eles subam já em 50 pontos base na próxima reunião. Mas o ponto é que eles vão subir. Só que, de novo, 12,75 contra 3% de taxa de juros é muita taxa que a gente vai ter aqui. Então, continua a atratividade muito grande. E o Brasil tem uma coisa incrível. O Brasil é na América do Sul. A gente está longe da maioria das confusões do mundo. O mundo está num momento muito difícil. E o Brasil, apesar de a gente saber que o processo eleitoral vai ser difícil, vai ser tenso, perto dos outros problemas que existem em outros países, está relativamente tranquilo. E por isso, esse fluxo para cá, que, na minha opinião e da minha equipe, deve continuar nos próximos semanas e meses. Agora, André, tem o problema do andamento da economia, né? Porque a gente vê juros altos nocivos, encarece o crédito. O governo agora vem com essa história de poder taxar banco para compensar benefícios de outro lado. Aliás, ele vem tentando fazer o possível, de um lado, para amenizar preços. Então, tem corte de tributos, produtos industriais, tem renegociação de dívida, injeção de recursos da economia, aumenta o fator risco do lado fiscal, não é? Mas o andamento da economia continua com uma perspectiva muito ruim, né? Alguma coisa perto de meio. E quanto mais sobe os juros, é pior. Então, você tem um mercado financeiro favorecido por esse cenário, mas a economia é real prejudicada. Então, a gente tem uma perspectiva, o crescimento está menor, nem 0,5, é 0,3 esse ano. Então, a economia está muito fragilizada, mas esse é o efeito desejado justamente da elevação de taxa de juros. É isso que se pretende, né? Criar uma recessão de laboratório para segurar, na expectativa que segure os preços. O que, na minha opinião, é um remédio que hoje em dia tem uma eficácia reduzida, porque a inflação não tem a ver com a demanda do Brasil, tem a ver com outros fatores. Mas, dito isso, a gente está vendo no mercado de capitais uma antecipação de alguns movimentos. A gente tem que lembrar que em 2021, o ano passado, o PIB cresceu 4, porque também tinha caído muito no ano anterior, só que a bolsa caiu no Brasil quando todas as outras bolsas do mundo subiu. Então, parte dessa alta não é porque melhorou, é porque deixou de piorar. Bem, pelo menos por enquanto, né? Agora, você vê alguma condição de fecharmos o ano com um desempenho melhor da economia em geral? Porque essa situação é perversa. Você tem uma inflação que tira poder de compra da população, e isso mexe, inclusive, com a aquisição de alimentos, não é uma parcela da população com dificuldade de despesa básica com alimentação, você tem o crédito muito mais caro, você vê as empresas com dificuldade, e esses pariativos do governo, na verdade, eles amenizam algumas situações, é mais um jogo de cena para mostrar serviço em ano de eleições, né? É, eu acho que o presidente Bolsonaro mandou as favas dos bons modos monetaristas. Ele está gastando muito porque ele sabe o tamanho do desafio político, que é o que está acontecendo. A gente falou já, quantas vezes a gente já falou da população usando lenha, né? Porque não consegue comprar gás, gente, cenas horrorosas em cima de proteína, enfim, indo pegar carne. Agora, o ponto é o seguinte, essas coisas que estão sendo feitas não vão reverter a crise que ele está metindo, a desaceleração econômica, e está gerando um sentimento ainda difícil para a parte fiscal. Isso daí acaba caindo numa conta erro que o Banco Central está tendo que limpar na marra. A independência do Banco Central permite isso. Isso daí que é uma medida que pode ser que melhore as condições mais para frente. No curto prazo, Denise, não tem a menor boa notícia para passar aqui nesse momento. Está muito difícil mesmo. E sobra um desequilíbrio fiscal para o próximo governo. Um baita desequilíbrio que agora vai ser elas. Vamos ver que o próximo presidente, seja o Bolsonaro, o Lula, ou sabe-se quem, e também bastante animado no cenário eleitoral esses dias no Brasil, vai assumir. A gente tem muita coisa para ser feita. Agora, André, o mercado chegou a se animar nessa semana com a possibilidade de Dória desistir de se candidatar para fortalecer uma terceira via, talvez um candidato único que tente se contrapor a Bolsonaro e a Lula, sendo de fato uma terceira via, dando essa escolha para o eleitor. Você acha que algum candidato pode mexer com o humor do mercado? O mercado aceita bem Bolsonaro, aceita bem Lula, aceita bem uma terceira via. Como é que fica? Olha, do jeito que está, eu quase não me arrisco a falar muito de política, porque tem mudado bastante. Do desenho atual, o Ciro Gomes virou terceira via para o W.O., né? A gente viu o Moro saindo, a situação toda dentro do PSDB. Olha, o mercado, ele está ansioso para descobrir outro nome. Mas se for Lula ou Bolsonaro, o mercado entende de alguma medida que é indiferente. Por quê? Porque os dois já são relativamente conhecidos, né? E os dois trazem desafios fiscais também mais ou menos conhecidos, né? Outros nomes são, obviamente, novidades que teriam que ser acessados. O mercado até gostaria muito do Eduardo Leite. E eu acho que o Eduardo Leite vai tentar se viabilizar de alguma forma. Mas, de novo, é muito delicado o atual cenário. O que aconteceu essa semana, em menos de cinco dias, o que a gente viu de mudança no cenário eleitoral no Brasil, acho melhor ele esperar um pouco para poder opinar sobre isso. E o investidor, você acha que ele deve manter essa tendência? Porque já tem gente falando, até mudar a carteira, que antes apostando na pós-fixada, agora já colocaria mais um pouquinho de pré-fixado, contando exatamente com a parada da alta dos juros em 12,75. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem produtos hoje de crédito privado, enfim, no mercado, que está pagando 14,40. Isso daí, em termos brutos, vai, em termos líquidos, durante cinco anos, chegou a 74%. Tem que colocar isso, tem que procurar, justamente, e tentar capturar isso nesse momento, que tem taxas bastante elevadas, o que ajuda bastante nas decisões de investimento. É, a gente está vendo que o mercado, mesmo com as dificuldades, prevendo que lá na frente, assim, não tão longe, os juros possam voltar a cair. Mas é isso, nós ouvimos aqui o André Perfeito. André, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. André, economista-chefe da Necto Investimentos. Uma boa noite. Boa noite. Com vocês.